A CIDADE NO BRASIL 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 Onde estão os Chesney? Os peles vermelhas levaram Bess e os meninos Fomos atrás até onde podíamos Onde está o marido? Não estava aqui Uma mulher aqui tem de ter o marido perto Ache Mark Chesney e diga-lhe isso Eu acharei Pode começar a procurar nas tavernas de Albany É melhor Esta é a última taverna, Jed Vai procurar a noite toda? Sim, se necessário Jed Por amor de Deus, não vá perder a cabeça Jed Jed, não sabia que estava em Albany Houve um ataque índio Bess e os meninos sumiram Por que não estava lá? Jed Eu Não podia Tinha de estar aqui Tinha de estar aqui? Jed Jed Jed, controle-se Jed Controle-se Agora façam-se todos E não se machuque ninguém Se isto aqui disparar Abre um buraco onde vocês estavam Tinha de estar! Não foi nada Não foi nada Não foi nada Não foi nada outros Atos Five many music A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, as sanguessugas Você precisa mesmo delas A minha mulher e filhos, onde estão? Por favor, Sr. Chesney Devemos agir como pessoas civilizadas Se você me matar Nunca terá uma resposta O que fez com eles? Sua preocupação com sua família É muito tocante, meu caro amigo Pode dar minha pistola Por favor Pronto Agora podemos conversar como se deve Venha, vamos sentar Eu só quero a gente O senhor é mais alto do que eu, Sr. Chesney Mas não assim Assim eu sou mais forte Mais alto Maior Nós nos compreendemos, não? Por que o ataque índio? Para raptar sua família Índios são excelentes armas políticas, Sr. Chesney Ninguém jamais suspeita deles como meio de espionagem Pronto Agora não está melhor? Eu bem que lhe avisei, não foi? Sua mulher e filhos são meus prisioneiros E assim o senhor não vai querer deixar-me E fará exatamente o que eu disser Seu rosto tem que ser sangrado Minhas bichinhas farão um bom trabalho Não, não Não? Bem Como preferir? Não pode forçar-me a essa atitude Eu, eu falarei com a mestre Direi que você é Raul de Morro Meu caro, caro amigo Gosta tão pouco assim de sua mulher e seus lindos filhos? Certamente quer vê-los de novo Vivos Precisa levar esses recrutas a mais de 200 quilômetros Numa terra onde está cheia de franceses e índios Como vai ter tempo de procurar Bessy e os meninos? Não sei Mas não posso deixar isso assim Entre Ora, ora Jed, você precisa me ouvir Estão andando horas por aí Não abandonei Bess Havia algo em minha mente e eu Não podia contar a ela Tinha que pensar sozinho Mais importante do que estar com ela? Vou contar-lhe a verdade, Jed Há quatro meses tive de tomar uma decisão Se acreditava na ameaça de assassino de Bessy e dos garotos Ou se me tornava espião dos franceses Eles estavam bem até esta tarde Então já sabe da minha decisão Quem fez essa ameaça? Um homem chamado Raul de Morro Chegou a Albany há quatro meses e me escolheu para seu trabalho Porque eu estava em várias comissões e podia obter informes Podia ter dito a Mestre Você teria se soubesse do perigo para a vida de Bess? Esta manhã eu não aguentei mais e fui a de Morro E disse que estava acabado Você viu o que houve esta tarde? Onde os levou? Eu não sei Provavelmente os levará do território Seu cunhado devia ser fuzilado como espião Porém o amor de um homem pela mulher e filhos Não é coisa que se mece de forma rígida Não vim pedir favores para ele, General Se fuzilá-lo está certo Estamos lutando pelo ar livre que respiramos E talvez ele não tenha o direito de respirá-lo O capitão está um pouco alterado hoje Eu disse o que tinha que dizer E o que acha que devíamos fazer consigo, Sr. Chesney? Se eu tivesse o tipo de juízo que pedem de mim Não estaria nessa encrenca Uma resposta justa Capitão Horne, talvez fosse melhor para a Inglaterra Se dessemos um pouco mais de nosso ar livre ao Sr. Chesney Posso saber como, Sr. Você disse que o Morro espera que leve informações Sobre o número de homens que usarei em minha campanha Contra Tyconderoga e Quebec E que caminho seguirá na marcha para o norte? E como ele espera que faça isso? Unindo-me em um dos seus regimentos, Sr. Qual? Bem, ele aceitou a minha sugestão Pensei contar com a ajuda de Jed Disse de Morro que Bem, os Rangers estão sempre à frente dos movimentos do seu exército Com eles estaria na melhor posição para dar informações em tempo Sabe, Capitão Talvez nós possamos tirar partido disso Se o Sr. Chesney der as suas informações aos franceses Está pensando em informações que não seriam boas Talvez até um pouco mais Mas esse tal de Morro Enquanto soubermos a quem vigiar Não pode nos fazer mal Enquanto isso, minha irmã e os meninos Ficam em mãos francesas Honora própria, Capitão Tudo que puder fazer para salvá-los Terá a minha cooperação Obrigado, Sr. Eu receio, Capitão Que seus voluntários serão homens Totalmente sem treino Funcionários Relojueiros Carpinteiros Fazendeiros Terá de treiná-los um pouco antes de partir Temos pouquíssimo tempo, Sr. Mas farei o possível Deixarei o Sr. Chesney em suas mãos Vigio Nós não podemos errar Estamos apenas emprestando o ar da liberdade Como diria o Capitão Horn, Sr. Chesney Se quiser respirá-lo para sempre Terá de merecê-lo Boa noite, Cavaleiros Boa noite, Sr. Um único tiro pode salvar-lhe a vida Quando apontarem, não se dobrem Fiquem eretos E quando a mina estiver no alvo Muito bem, Srs. Recrutas Vamos indo Agora abaixe-se Abaixe-se O que é que há? O que é que há? Vamos indo Vamos indo O que é que há? A machadinha pode ser uma arma bem eficaz Exige muita prática Uma coisa a aprender é como avaliar a distância Como aquela árvore Vocês precisam ser rápidos Porque os índios são rápidos Olhem Peguem a faca assim Viu? Pega-se a cabeça assim E corta-se assim Ensinei a vocês tudo o que podia neste pequeno espaço de tempo Vamos encontrar índios antes do Major Roger Alguns de vocês serão feridos Alguns de vocês morrerão Mas minha obrigação é mantê-los vivos E farei o possível Vocês também devem fazer Pois bem, aprontem-se para a marcha Direita, vou ver Em frente Marcha Marcha Não, 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 não O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?